Agora a gente fala sobre este caso onde na madrugada de hoje seis presos conseguiram fugir do complexo prisional Itaitinga 2 somente esse mês, duas tentativas de fuga já haviam sido registradas Vamos aos detalhes deste caso A informação que nós temos é que pelo menos seis presos conseguiram fugir da unidade São esses que vocês estão vendo na fotografia, inclusive identificados São eles o Antônio Cláudio Jacó da Silva, o Ezequiel de Sousa Oliveira o Lucas Nascimento Cardoso, o Sebastião Andrade dos Reis Filho o Tiago Brilhante da Silva Costa e o João Carlos Gomes da Silva Todos esses presos estavam em um isolamento ali na unidade prisional número 4 quando conseguiram fugir Aqui ao meu lado está o Daniel Almeida que é o vice-presidente do sindicato dos policiais penais Daniel, o que foi relatado para vocês dessa fuga da madrugada? Ok, o que foi relatado é que seis presos que estavam em isolamento empreenderam fuga mediante a quebra de pergolados utilizando-se de uma tereza que colocaram próximo à guarita 8 guarita essa que está desativada e o que nos chama a atenção, o que vem nos preocupando muito não somente ao sindicato, bem como a nossa categoria como um todo é justamente isso, o baixo efetivo crescente e a gestão da SAP não consegue resolver essa situação persistindo a questão do baixo efetivo que não há condição de que o policial possa estar guarnicendo todos os postos em atividade dentro do sistema penitenciário A guarita 8, ela estava desativada realmente por falta de efetivo? Positivo, não tem como com o efetivo que nós trabalhamos hoje dentro do sistema penitenciário é guarnir todos os postos dentro da unidade bem como as guaritas das muralhas Agora vocês estavam falando que sempre tem havido essa questão de nunca as equipes estarem completas e isso dificulta muito o trabalho Ah, com certeza a gente sabe que a gente necessita de no mínimo no mínimo 60 policiais por equipe Trabalhamos hoje com uma média de 15, 20 policiais dentro do sistema penitenciário Então é humanamente possível a equipe que está de plantão poder guarnir todos os postos e a gente vivencia essa realidade que até o momento a SAP não conseguiu resolver Olha, cronologicamente a gente tem já desde o começo de abril um histórico de tentativas de fuga Então a gente vai para esse último final de semana Domingo, dia 10 Dois presos, identificados como Francisco Átila da Silva e Carlos Antônio da Silva Oliveira Ambos que seriam integrantes de organizações criminosas enfim, eles tentaram fugir da unidade de Itaitinga 3 Como? Vestidos de mulher Mas foram descobertos aí pelos agentes que estavam trabalhando na unidade No dia 3, houve uma tentativa de fuga em massa também de uma outra unidade Vários internos aqui, trocados de selo Aqui, olha Como é que está aqui, olha P2 e C3 Foi uma tentativa de fuga 22 internos Os policiais colocaram eles para correr de volta Um preso foi baleado Está no hospital, está fora de perigo O policial fez o que tinha que fazer Ou seja, são situações que estão virando corriqueiras Com certeza, e estou repetindo Situação preocupante porque a gente vem vivenciando isso Essa rotina de tentativas de fugas E fugas e descontroles dentro do sistema penitenciário Então precisa-se ter um olhar mais atento Atento a essa situação Porque o que se vê muito São propagandas institucionais Mostrando que está tudo tranquilo Tudo maravilhoso no sistema penitenciário Mas que a realidade não é essa A realidade é que necessita ter um olhar mais voltado Para a questão da segurança Da unidade divisional Principalmente no tocante ao policial penal Que é o profissional que promove a segurança Dentro do sistema penitenciário do Estado do Ceará Emanuela Braga Para o Cidade 90